Cliente Extra sempre tem desconto nas compras e agora também pode trocar os descontos por bônus em dobro no celular. E é muito fácil. Ao passar pelo caixa vamos perguntar se você prefere desconto ou bônus em dobro no seu celular. Economia em dobro. Um bônus no celular. Você acessa a internet, fala com os amigos e envia SMS. Vá até o Extra e saiba mais. Participe. Economia em dobro. É só no Extra.